Voltando da escola, são 23 horas da noite, está iluminada Acende o vaciado, está acabado, andando sozinho, não, não, Deus está do seu lado Está fazendo uma cortina de fumaça, com a mente bloqueada, que desgraça Sabe que essa vida não tem outra saída, você sabe que você vai perder a vida Como você pôde se andar Ali no ponto de ojo, pensando comigo, no que está acontecendo comigo A meia noite vai chegando bem devagar Estava vivendo aquele pesadelo, sendo humilhado, penso em credo E o diabo rindo da minha vida, sendo destruída Caio no vento sem saída, olho pra mim que vejo que destruiu minha própria vida Fica aqui parado, só se lamentando, meu lado aqui no mundão Você tem Deus no coração, estou perdido no meio da escuridão Caiu no mundo das drogas, pra tentar esquecer os problemas Pra mim já não tinha mais solução, de querer sentir o chão Por causa de tanta decepção Escuto a voz, alguém chora grande ou lamenta, alguém que chora Recusa pelo seu filho, recusa ser consolada Porque já não existe Escuto a voz, alguém que clama pelo deserto Depare o caminho pra ele, conquista que ele faça o caminho certo Mávon baseado pra tentar esquecer Tudo já não tinha mais vontade de querer viver Achava que era tão normal viver no mundão Ao invés das pessoas queriam te ajudar, só queriam te prejudicar Vendo seus pensamentos, eu só pensava em vingança Pra você já não tinha mais esperança Estava sendo um sábio na terra da ignorância Naquele momento, sinto uma dor dentro do meu peito E a vontade de querer chorar de esboço Começo a ficar as lágrimas que caem no meu rosto Sinto uma angústia dentro do meu peito Precisava chorar pra aliviar o sofrimento Cheio de ódio no coração, não conseguia dormir nas noites sombrias Eu vejo a ignorância das pessoas na família Que só vivem de briga e desentriga Digo pra mim quando eu me olho no espelho Vejo a maldade dentro do meu olho Chegava pra minha mãe e falava Não me chamo mais seu filho Por causa das palavras maldosas Que muitas vezes você me fez chorar Enfim, não quero ser mais ruim Mas também nunca liguei Por tentar ser uma mãe presente Que levantava no meio da noite Pedia pra Deus nas suas orações Pra me livrar da morte Quando eu caminhava com o hostela Tudo ficava em forma negativa pra mim Começa a chorar Quem diz que o homem não chora Tá bom, isso é uma grande mentira Escuta a voz, alguém chora grande ou lamenta Alguém que chora, recusa pelo seu filho Ecusa ser consolado Porque já não existe Escuta a voz, alguém que clama pelo deserto Prepare o caminho pra ele conquista Que ele faça o caminho certo Cresci cheio de ódio no coração Estava revoltado com essa situação Não quero mais viver nesse louco mundão Está cheio de ilusão Depois que cometemos algo ruim Que vão te dar o nosso próprio fim Que decepção Que eu senti dentro do meu coração Comecei a beber aos 17 anos 19 anos Me tornei usuário de droga Eu vejo que muitos quiser Pega essa maldita droga Seu povo desconcebe Sabe essa vida maldita Mas pra outros São um caminho sem volta O que eu vivi Não desejo pra ninguém Eu vejo as coisas ruins Que aconteceram contra alguém Vejo que acontece comigo também Parece que o culpado disso Tudo sou eu Queria o certo no momento errado Mas estou lutando pra sair dessa vida Ficar aqui parado Só se lamentando pensando no nada Não vai se adiantando em nada Escuta a voz de alguém Choro é grande O lamento Alguém que chora Recusa pelo seu filho Recusa ser consolado Porque já não existe Escuta a voz de alguém Que clama pelo deserto Prepare o caminho pra ele Com o que ele faz o caminho certo Pode me chamar de maloqueiro Pode dizer que eu pareço com um moço Pode me desprezar Mas continuo sendo guerreiro Pode até julgar Pela minha aparência Dizendo que eu pareço com um marginal Coisa e tal Vocês podem até Desejar meu mal Quero tirar o cisco do meu olho Mas já tentaram se olhar no espelho Eu sei que não sou melhor do que ninguém Porque na vida eu sofri também Pelas pessoas eu fui confundido Com um bandido Meu Deus que perigo Porque isso logo vem acontecer comigo Parece que só tem um inimigo Se vocês não querem me ajudar Não vem querer prejudicar Eu vou voltar pra Jesus Entender a minha vida Ele não é preciso achar uma saída Até que um certo dia Vê alguém ali dizer Que Jesus queria me ajudar Que ele é o caminho A verdade e a vida Que só nele eu podia encontrar a saída Naquela semana eu fui confundido com Deus Meus pais Desde caminhos novos com Deus De olhos fechados pro mundo Hoje eu conheço a verdade Que trouxe a minha liberdade Com Jesus Hoje agradeço a Deus Por ter colocado alguém Que se fosse me ajudar no meu caminho Obrigado pelas pessoas que me ajudaram Com o amor de Jesus Cristo Com o amor de Jesus Cristo Obrigado pai por ter me ajudado Oswaldo Obrigado por ter ajudado Naquele dia que eu mais precisei O máximo respeito